E aí gente, aqui é o Videl, estou gravando esse vídeo no Crepúsculo agora Tá uma sombra na minha cara, porque eu sou evil nesse momento da tarde E eu vou falar de um livro pra vocês Que é um livro que inspirou vários filmes E eu nem sabia que foi baseado um livro nesses filmes Que é o Planeta dos Macacos Do Pierre Bolle Outra coisa que eu não sabia é que o Pierre Bolle era francês, né? Porque eu não conhecia o Pierre Bolle até então E isso é um dos motivos O outro é porque tem uma cara de ser coisa de americana Essa história de Planeta dos Macacos Então, provavelmente você deve conhecer já essa série, né? De filmes aí, dos Planeta dos Macacos Mas se você ficou tão surpreso quanto eu E saber que é de um livro, não se assuste Isso eu constatei que é bem comum Eu comentei com os amigos meus sobre o livro E a galera, caramba, isso é baseado num livro? Eu nem imaginava, achei que era só o filme mesmo Pois é, acho que não tem nem como contestar a influência deste livro aqui No mundo dos nerds Gerou vários filmes Gerou o filme lá de 69 com o Charlton Halston Série animada, quadrinhos, uma lancheira O filme do Tim Burton Uns filmes mais recentes também E não podemos esquecer da música do Jota Quest Pois é, é inegável, eu sou influência no mundo Aí meu nerd ocidental Então vamos falar um pouquinho do livro, né? É um romance de ficção científica Apesar do escritor não concordar muito com isso Que eu acho que a história todo mundo conhece Mais ou menos a premissa Que é um grupo de astronautas Que vai à vista um planeta A vista dá a impressão de que eles fizeram Ah, é um planeta à vista não Eles encontram um planeta parecido com a Terra Com o clima, vegetação E eles resolvem dar um passeio aqui, né? Um rolezinho E eles encontram um grupo de humanos Que andam nus Até aí tudo normal, né? Normal andar nu no mundo E eles tentam fazer um contato Só que não é bem sucedido Porque os humanos se afastam com medo deles Então eles decidem fazer o quê? Ter a brilhante ideia de se aproximar nus também Então vamos todo mundo pelado, né? Chegar junto, bater um papo Só que os humanos são um pouco estranhos Eles têm uns comportamentos quase animalescos Não reconhecem expressões faciais Não conseguem se comunicar Não produz nenhum som além de grunhidos E numa dessas aproximações Os astronautas estão com roupas ainda E com armas E esses humanos Que agora estão em grande parte Porque ficaram curiosos Se aproximam deles E rasgam a roupa dos caras Quebram as armas E impedem que eles se vestem daquele jeito E os astronautas ficam assustados Tá ok, né? Não quer que a gente veste roupa A gente fica pelado também Só que neste momento Eis que acontece o quê? Um grupo de macacos, né? De gorilas, de chimpanzés Começam a caçar os humanos E eles se vestem igual humanos E é muito bizarro E um desses astronautas É capturado O tal de Ulisse Acho que a referência deve ser Por causa do Ulisses mesmo Da Otisseia Só que é sem o S no final No plural, né? Só Ulisse Porque é só um Eis que o Ulisse é levado pro laboratório Onde os chimpanzés Fazem experimentos com os humanos E ele tenta provar que é racional O plot do livro é praticamente esse Mas tem algumas coisas Alguns detalhes Eu percebi Não sei se é verdade Mas três castas de macacos Que é os orangotangos Os chimpanzés E os gorilas E cada um tem um papel social diferente Os chimpanzés Eles são os mais inteligentes Fazem praticamente As maiores invenções do mundo Os orangotangos Eles têm a melhor memória Então eles são responsáveis Pelo ensino Pela doutrina Dos outros macacos E os gorilas São os mais fortes São a força bruta E compõem os soldados O trabalho que existe Força braçal Dentro da comunidade dos macacos Então partindo desses três Grupos de macacos Eu pude perceber Que eles fazem meio que uma analogia A ciência e a religião E o exército O exército é os gorilas A força bruta Basicamente A religião Fica representada pelos orangotangos Porque eles realmente Aprendem muito rápido Só que eles Não mudam de opinião Então eles aprendem uma coisa E mesmo você dando provas Atrás de provas Eles não acreditam Porque eles fazem É desse jeito E acabou Eles têm Uma mentalidade Difícil de mudar E os chimpanzés Não Eles inovam Eles fazem pesquisas Eles fazem as maiores descobertas Do mundo Então eles são Meio que representados Pela ciência Então seja Ciência, religião E o exército Representado pelos macacos Fala um pouquinho A diferença do livro Para os filmes A diferença consiste principalmente No final Do livro O livro Eu achei bem melhor O final É um daqueles finais de livro Que você fica Caramba Sabe Tipo Meio Chamalai Na época boa dele Chamalai é aquele cara Que dirigiu o sexto sentido Então é um final Contundente Muito bom Que eu não vou dar spoiler Porque vocês tem que ler Esse livro E é um dos meus melhores finais De livros Até hoje Entra no meu top 10 Assim automaticamente E se eu tentar dar qualquer dica Capaz que vocês tomem spoiler Ou deduzam Qual que é o final Então eu não vou Me aprofundar muito nisso Mas saibam que o final É muito bom E o formato do livro Também é bem legal Ele é da editora Aleph É lançamento É um formato que não é quadradinho Aqui ao lado É meio Recortado O papel está muito bom também E vem os extras Esse que eu acho legal Interessante Que vem umas entrevistas Do autor do Pierre Bowley Pra quem não conhece o Pierre Bowley Ele também foi escritor De um livro aí Chamada A Ponte do Rio Kwai Tem um filme aí Que ganhou alguns Oscars Ou ganhou um Oscar Não sei quantos Oscars ele ganhou Mas é um filme antigo Conceituado pra caramba Em Hollywood E que gerou A nossa famosa A Ponte do Rio Que cai aqui Do Domingão do Faustão Então o Pierre Bowley Ele já era um escritor De relativo sucesso Mas essa obra dele Foge um pouquinho Do que ele escrevia Que ele mesmo não considerava Ficção científica Mas é muito bom Então fica aqui a dica pra vocês Que se vocês querem ler Querem começar a ler O livro de ficção científica Que não seja muito complicado Que tenha uma leitura fácil Que é agradável Que tenha um final muito bom Recomendo que comecem Do Praia dos Macacos E fica a dica E tá passando um avião Eu vou ter que encerrar Antes que ele caia na minha casa Um beijo Forte abraço E tchau